Fala rapaziadinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês uma gambiarra muito útil Mano, dois lados porque é uma gambiarra mesmo Eu vi aqui no YouTube e deu certo nos outros casos E a gente vai testar aqui agora, vai saber se isso dá certo também Então já chega deixando aquele likezão que fortalece pra caramba o canal E se inscrever aí se você ainda não for inscrito, beleza? Vamos lá, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar, o que a gente vai precisar Eu peguei aqui apenas uma colherzinha de açúcar E peguei um restinho de Super Bonder que eu tenho aqui Na verdade esse aqui eu peguei da minha sogra, mano Catei a Super Bonder dela aqui Porque assim, vou explicar pra vocês Nossa, caminhãozão passando aqui Vou explicar pra vocês o que aconteceu Esse meu carro, né, eu adquiri faz um pouquinho de tempo já uma Renault Megane Ano 2009 Ela é da cor azul, dá pra vocês verem aqui Aí, ó Ela é uma Megane GT, né, a Grand Tour E o que acontece? Ela tava com a junta do cabeçote zoada quando eu comprei E o mecânico quando foi mexer na junta do cabeçote Ele acabou danificando essa peça aqui Que é o reservatório de água, tá vendo? Aqui onde tá o meu dedo, bem aqui, ó Tem um furinho E a água começa a vazar por ali Então eu dei uma procurada, dei uma pesquisada E vi que se colocasse um pouquinho de Super Bonder Colocasse açúcar e desse mais um pouquinho de Super Bonder Resolvia o problema, pelo menos assim Pra gente poder andar até chegar a outra peça Porque, em média, leva cerca de uns 25 a 30 dias úteis Pra chegar a uma peça desse carro direto da concessionária Igual o recall do aerofólio Ela tem o recall do aerofólio Que era pra ter sido trocado antigamente Mas nenhum dono anterior trocou E o que aconteceu? Eu andando na rodovia, o aerofólio, céu voando Então eu liguei lá na Renault A Renault oferece esse recall Por ser uma Megane 2008 Demora um pouquinho pra chegar as peças Faz coisa de uns 3 meses já que eu tô esperando a peça chegar Mas vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer Então, rapaziada, como eu falei, ó Tá aqui, ó É bem aqui o furinho, ó Tá vendo? Bem aqui, ó Deu esse trincado aqui, ó Que ele tirou o cabeçote daqui, né? E acabou batendo aqui sem querer Então, vamos testar Ver se vai dar certo, ó Peguei uma Super Bonder aqui Uma... Isso aqui eu nem sei qual marca Essa daqui é da Three Bond Vamos lá, ó Os caras falaram que tem que ir e dar um pinguinho Tá vendo? É um rachadinho bem grandinho até Você vai dar um pinguinho aqui, ó De Super Bonder Vou colocar mais um pouquinho Tem um pinguinho bem legal E... Vou jogar um pouquinho de açúcar por cima Olha aí, errando aqui já Não, acho que esse pontinho que eu coloquei aqui vai dar certo Vamos lá, deixa eu pegar aqui Então, já dei um pinguinho de Super Bonder aqui Agora eu vou tentar dar uma ajeitadinha aqui com o dedo, né? Vamos lá É bem aqui, ó Bem nessa partezinha que tá aqui, ó Que é onde eu tô colocando mais açúcar em cima E agora A gente dá mais um pinguinho De Super Bonder por cima Vamos lá, vamos ver se vai E vamos ver se vai segurar Deixa eu dar uma assoprada O pessoal falou Que segura bem, viu? Nos outros vídeos que eu vi aqui no YouTube, ó Tá vendo que formou a crostinha aqui? Aí ela tá segurando Esse aqui ainda é o reservatório original do carro É aí, ó Acho que deu uma colada boa Depois que tiver tudo sequinho Eu volto aqui e mostro mais Então, galerinha, olha aí Esse aí é o resultado, ó Deixa eu tentar pegar um ângulo melhor aqui com iluminação, ó Aonde tava vazando água, ó Não tá mais vazando Tá vendo que ele tá só a manchinha ali, ó Ali é da cola E pelo visto Essa gambiarra aqui deu certo Até agora, ó Né? Amanhã, que é segunda-feira O carro, ele vai pra Lá pra Renault Pra fazer a revisão E... Pra fazer a instalação do Do aerofólio ali do Do airbag, ó Do aerofólio ali do recall E eu já vou pedir pra eles trocarem esse aqui Mas, pelo visto, deu certo Eu instalei isso aí Eu fiz isso aí ontem No sábado Hoje é domingo E a água não baixou nem nada Tá tudo certinho É uma gambiarra útil Né? Assim, uma adaptação útil Que você pode fazer Que te salva no meio do caminho Falou, rapaziada Deixa o likezão aí no vídeo Que isso aí fortalece pra caramba o canal E me incentiva a trazer mais vídeos pra vocês Fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau